Rapaziada, tá no ar o trailer oficial do remaster do Blackbeard, que na verdade esse é o primeiro trailer solo do Operador, né? No trailer fica bem claro pra todo mundo que o Blackbeard não possui mais um escudo balístico em cima da arma, e sim um escudão gigantesco que permite ele usar a MK17 com a guarda protegida. Não só isso, mas um escudo todo adaptável, subindo e descendo escudinho, atravessando parede que nem o Oryx, cara, isso daqui é bizarro. E ao decorrer essa última semana, a Ubisoft foi liberando diversos outros teasers junto. Como um teaser mostrando uma espécie de emblema com uma caveira que tá fixada nesse escudo novo do Blackbeard, e depois uma visão geral do novo escudão com essa arte que, cacetada, tá muito casca grossa. Inclusive no teaser do emblema tem várias referências, cara, como o rosto do Deimos no vidro, alguém gritando, provavelmente seja Clash, alguns operadores aqui embaixo, e no outro teaser também tem alguns outros detalhezinhos bem maneiros, cara, eu não tinha visto isso de primeiro momento, achei muito legal. O que eu achei mais curioso é que essa campanha inteira de marketing da temporada nova não tenta em momento algum esconder o novo gadget, né? Simplesmente desde o primeiro teaser liberado já tinha um clipe do Blackbeard estourando uma parede igual o Oryx com um shield na mão, e com o passar dos dias eles só foram intensificando ainda mais qual era a ideia do novo gadget. Eu já testei a nova operação Collision Point, então eu vou tentar me manter apenas na linha do raciocínio lógico com vocês, e vou evitar dar detalhes, até porque isso a gente vai fazer somente no domingo, agora, dia 17, pós-parnel de revelação. O que eu achei muito engraçado, e eu concordo com o que vocês estão falando também, é o momento que a Ubisoft tá lançando esse escudo, porque óbvio a equipe de balanceamento e a equipe de operadores novos são células diferentes, então cada um tem o seu trabalho. Mas eles conseguiram a proeza de, pô, a comunidade não tá muito feliz com os escudões, né? Pô, já sei, bora lançar mais um escudão, tropa. Bom, timing disso daqui foi muito maravilhoso, foi a mesma coisa que aconteceu agora na Twin Shells, que eles buffaram a Nuke e lançaram a Scopus, e a Nuke é um dos counters mais fortes pro robô inativo da Scopus. Com todo, só o que eu posso dizer, rapaziada, é uma dica, esperem o painel de revelação, ok? A gente esperou muitos anos pra conseguir ver uma versão decente do Blackbeard, e já tem uma série de boatos e borburinhos a respeito desse novo escudo. Mas esperem o painel, porque sempre tem muitos prós e sempre tem muitos contras que a galera deixa passar. Então assistam a revelação ao vivo, ou esperem o vídeo aqui do canal, que eu vou explicar tudo desse novo Blackbeard 2.0, digamos. Vídeozinho mais rápido, só pra gente comentar a respeito desse trailer novo, que é o primeiro, inclusive, que aparece só o Blackbeard, porque lá na Dustline ele foi apresentado junto com a Valkyrie, e aqui o homem já chegou batendo com tudo na porta, mano. Mais uma vez, fiquem ligados, porque tem muito vídeo maneiro sendo preparado pra nossa cobertura da nova Operação Collision Point. Se torne membro aqui do canal de AC Gamer pra você ter a chance de assistir esses vídeos antes de todo mundo, e claro, ainda fazer uma apariçãozinha aqui no vídeo através desse momento especial, e ainda ter acesso a uma série de benefícios. Num todo, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho